Fala galera, belezinha? Depois de uma pequena homenagem ao meio André Apilo, que se aposentou do futebol no início da semana, se você quiser saber o que mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos Pelo Mundo, e o de hoje é bastante curioso. Mas antes de falar com isso, já sabe, deixa o seu like, o Maroto tá aqui embaixo, maraca seu amigo ou sua amiga que curte o tema, e se inscreve no canal, que a gente tá quase chegando na meta ousada de 3 mil inscritos até o fim do ano. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, rapidinho, né, tem novidade todo dia, Aí acabou o vídeo aqui, você vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje falaremos da intensa rivalidade de Campina Grande na Paraíba, que coloca frente a frente galo e raposa. Trata-se do tenso clássico dos maiorais entre Campinense e 13. Quando a gente fala, né, clássico entre galo e raposa, algumas pessoas podem logo pensar em cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas não tem nada a ver não, eu tô falando mesmo sobre o clássico dos maiorais, que tem de um lado o Campinense Clube, fundado no dia 12 de abril de 1915, e de outro o 13 Futebol Clube, que veio 10 temporadas depois, nascendo no dia 7 de setembro de 1925. E a rivalidade entre dois dos três maiores clubes da Paraíba, já que a gente não pode esquecer do Botafogo, o único da capital, João Pessoa, que há 62 anos, movimenta o futebol paraibano, guarda pro torcedor inúmeros fatos curiosos, que vão muito além dos dados estatísticos, que confirmam quem venceu, quem fez mais gol, quem tomou mais gol, quem tem mais título. E mesmo com os dois clubes sendo de antes da década de 30, o primeiro encontro entre eles só foi acontecer no dia 27 de novembro de 1955. Num jogo amistoso realizado no estádio municipal Plínio Lemos, que terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Só que a realidade só foi estourar mesmo depois do dia 10 de março de 57, quando o 13 goleou o rival por 4 a 0, ainda pelo campeonato da Liga Campinense de Futebol. Já que a goleada feriu os brilhos dos diretores do Campinense, que logo iniciaram o processo de profissionalização do clube. Afinal, até aquele momento, o Campinense era apenas um clube amador da cidade. E olha que ele ia permanecer assim se não fosse essa rivalidade que acirrou ainda mais a convivência entre rubro-negros e alvinegros. Só que antes de continuar falando sobre a história deles, eu preciso destacar um fato curioso que aconteceu nessa época. Em mais uma das pitadas de ironia que incrementam os capítulos da centenária história do Campinense, o estádio municipal Plínio Lemos, conhecido popularmente como PL, aparece como a fábrica de um time campeão, palco das principais histórias da raposa, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Só que ele foi curiosamente inaugurado pelo 13, no dia 27 de junho de 55, num amistoso contra o Bahia, enquanto o rubro-negro ainda engatinhava no futebol amador. E a parceria duraria até 99, quando o clube de repente decidiu devolver o estádio para a prefeitura, numa decisão bastante controversa e até hoje muito polêmica. Mas essa é uma história para mais para frente. Depois disso, em 57, quando só dava o vinegro no confronto direto, veio a sexta vitória consecutiva do 13 sobre o maior rival. E isso começou a incomodar muito a diretoria do Campinense, que fez uma mobilização geral na época, com a ajuda dos jogadores e da própria torcida rubro-negra. Para acabar logo com esse pequeno tabu, foi quando eles propuseram uma partida amistosa no dia 13 de outubro daquele ano, em homenagem ao aniversário de Campina Grande, que foi aceita pela diretoria rival. E foi aí que o Campinense, enfim, conseguiu vencer pelo placar de 2x1. Até então, só o 13 havia levantado títulos em Campina Grande. Até porque, como o Campinense era amador, ele não disputava o campeonato estadual, que contava com um grande predomínio das equipes da capital. Aliás, o Galo foi o primeiro clube fora de João Pessoa que conseguiu disputar o campeonato paraibano. Foi quando veio a década de 60 e com ela a inscrição do Campinense no principal torneio da Paraíba. E olha que a Raposa chegou chegando, afinal foram 6 títulos consecutivos entre os anos de 1960 e 1965. E é até por isso que a equipe tem 6 estrelas no seu escudo oficial. Sendo que 4 delas foram em cima do 13, que deu o troco em 1966, batendo justamente o Campinense na decisão. Sendo que esse título ovo-negro foi conquistado de forma invicta, e é por isso que ele está sendo representado no escudo oficial do time. Na sequência veio mais um tetra do rubro-negro, e outra conquista isolada do 13 agora em 75. E alheio a esses fatos, várias sátiras foram surgindo ao longo dos anos, que gradualmente foram consolidando a rivalidade entre as torcidas dos dois clubes. Porém, em 77 teve início a mais marcante entre elas. Depois de uma série de 6 vitórias consecutivas do Campinense sobre o 13, a torcida organizada da Raposa decidiu criar uma missa de sétimo dia, caso a sétima vitória viesse sobre o maior rival. Só que a brincadeira perturbou tanto os jogadores, e a torcida do 13, que ela jamais foi esquecida. E mesmo com o Campinense não conseguindo a tal sétima vitória seguida sobre o... E mesmo com o Campinense não conseguindo a sétima vitória sobre o rival, a torcida alvinegra ficou com aquele ressentimento guardado até a década seguinte, quando veio o tal jogo do tronco. Em 81, agora depois de 5 vitórias seguidas do 13 sobre o maior rival, a torcida do clube alvinegro levou várias cestas de vime, aquelas que quase todo mundo tem em casa, eles levaram para o estádio, para simbolizar a sexta vitória do clube sobre o Campinense. Aí depois disso, com a concretização do sexto triunfo sobre o rival, veio aquela expectativa da missa de sétimo dia, de dar o troco naquela ideia que a torcida do Campinense teve em 77. Só que no dia 25 de outubro de 1981, quando mais de 20 mil pessoas que estavam presentes no estádio Amigão viam a vitória do 13 por 1 a 0, o jogador Gabriel, aos 40 minutos do segundo tempo, empatou o duelo de pênalti e adiou essa tal ironia da sexta. Depois disso, o 13 conquistou um triestadual consecutivo e em 89 levantou seu quarto título na década, o último antes de encarar um longo jejum. Enquanto isso, o Campinense pareceu viver uma crise sem fim. Afinal, desde o título de 80, foram quatro vices, sendo três para o maior rival e um para o Botafogo, e nenhuma campanha para se orgulhar. Até que veio a temporada de 91, quando o clube colocou fim nessa sequência. Aí, dois aninhos depois, veio mais uma taça, no quadrangular decisivo, com mais uma vitória expressiva sobre o maior rival, agora por 3 a 1. Com aquela campanha sendo intitulada pela imprensa regional como a dos bons tempos voltaram, quando o Campinense parecia que retornaria com aquela sua velha rotina de títulos. É, mas só parecia mesmo. Depois disso, o futebol de Campina Grande entrou, com o perdão do trocadilho, numa grande crise, onde o Campinense colecionou várias e várias campanhas ruins e o 13 acabou até caindo para a Série B do Campeonato Estadual. Só que foi justamente o Galo quem se reestruturou mais rápido. E entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, teve duas campanhas de destaque na Copa do Brasil. Em 99, caindo diante do Corinthians, e em 2005, caindo para o Fluminense, sendo ambas nos pênaltis. Só que um pouquinho antes, em 2004, o Campinense, que estava num jejum de mais de 10 anos, queria acabar de novo com essa outra sequência ruim. Aí veio o primeiro turno do Estadual e o Campinense bateu o 13. Mas no retorno, o Galo deu o troco e os dois se reencontraram na grande decisão. E depois de uma vitória por 2x1 na ida, o eletrizante empate em 2x2 no duelo de volta garantiu o caneco para a Raposa. Já em 2007, após mais dois títulos estaduais do 13, e 26 anos depois daquela tal ironia da sexta, o clássico voltou a acontecer sob pressão daquela mística missa de sétimo dia. Onde o Alvinegro, que tinha seis vitórias seguidas sobre o maior rival, queria enfim realizar o tal feito inédito. Enquanto o Campinense buscava virar a chavinha e reverter esse quadro diante do seu principal oponente. E quando a bola rolou, a Raposa ganhou por 1x0 e adiou mais uma vez a tão sonhada missa de sétimo dia. Aí os cantei o cobrado, toque feito! E em meio a vários altos e baixos das equipes, com títulos e rebaixamentos, recentemente o clássico ficou marcado por encontros em fases decisivas do estadual. Aí em 2007, o 13 conseguiu se recuperar e eliminou o rival na semifinal do primeiro turno, empatando o duelo de ida em 1x1 e vencendo a volta por 2x1. Já na temporada seguinte veio o Troco Raposeiro, com o título vindo justamente sobre o maior rival e com duas vitórias, por 3x0 e 2x0. E em 2009, adivinha? Mais um encontro entre eles, mais uma vez na semifinal do primeiro turno, com mais um triunfo do Galo, que bateu o maior rival por 2x0 no duelo de ida e mesmo perdendo a volta por 2x1, avançou de fase. Aí até teve uma pequena pausa nesses confrontos decisivos, que voltou com tudo em 2013. Primeiro com vitória do 13 na semifinal estadual, vencendo o rival por 1x0 e avançando a decisão. E depois, é claro, com o grande feito do Campinense, que não só conquistou o maior título de sua história, como da história do futebol paraibano, a Copa do Nordeste. Atualmente as equipes não vivem a sua melhor época, disputando a Série D e tal, sendo que no ano passado o 13 ficou sem nenhuma competição nacional, mas a rivalidade continua pegando fogo. E só para colocar um pouquinho mais de lenha nisso, aqui vão algumas curiosidades. Enquanto o Campinense se vangloria por ter conquistado a Copa do Nordeste, o 13 se apega a uma Série B de 86, que não é considerado oficialmente um título. E ainda que fosse, seria dividido com outras 3 equipes. Além, é claro, de uma quartas de final da Copa do Brasil, em 2005, aquela contra o Fluminense. São momentos importantes na história do Galo, com toda certeza, mas eles não têm o mesmo peso de um título expressivo. Além do mais, o Campinense gosta de fazer uma conta que é bem conveniente, é verdade, só que ela é bem curiosa também. Afinal, se a gente contar os campeonatos paraibanos de 60 para cá, que é o tempo que os 3 estão juntos disputando a competição, o Campinense é quem passa a ter mais títulos, somando 19 conquistas. Enquanto o Botafogo iria para 15 e o 13 para 12. Sem contar que nas 14 vezes que o Clássico dos Maiorais já decidiu o campeonato, em 10 oportunidades o Campinense foi campeão, e o 13 levou só em 4. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é vermelha. Começando pelas conquistas estaduais, a gente tem o Campinense em vantagem no Campeonato Paraibano, com 20x15 em taças. E também no torneio início, agora com 6x5. Mas quando a gente fala da Copa Paraíba, aí é o 13 quem manda, com 3x2 em taças. Já quando o assunto é conquista regional, aí a disputa fica muito mais equilibrada. Afinal, enquanto os dois possuem título do Torneio Paraíba-Rio Grande do Norte, e um da Zona Nordeste da Taça Brasil, só o 13 foi campeão do Torneio Paraíba-Pernambuco, e só o Campinense já levou a Copa do Nordeste. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor. No total são 402 partidas, com 107 vitórias do Campinense, 136 do 13, além de 159 empates. E dentre todos esses jogos, é claro que a gente tem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar dois duelos de mata-mata mais recentes entre eles, com direito a uma classificação para cada. Então, sem enrolar mais, vamos a eles! E no primeiro jogo marcante de hoje, um duelo cheio de histórias, e marcado por uma intensa rivalidade. Afinal, era válido pela semifinal do Paraibano de 2016. Na última vez em que os dois tinham se encontrado no mata-mata decisivo pelo estadual, tinha dado o galo em 2013. E de lá pra cá, só a vitória do Campinense ou empates. Aí, é claro que o torcedor estava feliz, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava responder na mesma moeda. Faltava eliminar o maior rival numa fase decisiva do estadual. Eis que veio a semifinal de 2016. E depois de um empate sem gols no primeiro jogo, o Campinense começou com tudo no duelo de volta, e não tardou muito para o rubro negro marcar. Aos 19, Felipe Ramon meteu a bola na área, e Negrete tocou pra dentro. Fala o Felipe Ramon, pode até mandar direto, vem cruzamento na área! Goool! Goool! Curiosamente, logo após o gol raposeiro, foi o 13 quem melhorou, e conseguiu o empate logo depois, aos 25, com Altemar, após rebote do goleiro Glettson. E a equipe continuou melhor até o fim da primeira etapa, mas sem conseguir virar. Foi quando veio o segundo tempo, e logo aos 3 minutos, uma surpresa. Everaldo, que tinha acabado de entrar, acertou uma bomba de fora da área, e classificou o Campinense. O que além de avançar de fase, ainda viu o 13 ficar sem vaga na série D da temporada. O tabu sobre o maior rival já durava 4 anos, e o de título 6. Até que veio a temporada de 2017, com um clássico dos maiorais sensacional, na semifinal do Paraibano. Por ter feito o melhor campanha, o Campinense jogava por dois resultados iguais, para chegar a mais uma decisão. E tentar faturar o tri consecutivo. Mas o 13 contava com a volta de Marcialinho para Iba, e com a vontade da torcida de encerrar aquele tabu. E o Galo entrou com raiva, mordido e doido para por fim a esse incômodo jejum. E foram precisos apenas 13 minutos. Afinal, aos 6, Dico invadiu a área, e acabou derrubado por Joécio. Na cobrança da penalidade, Marcelinho para Iba bateu forte, e abriu o placar. É do 13! É do Galo! Depois, aos 12, o mesmo Marcelinho puxou um contra-ataque rápido para o Galo, e com extrema velocidade, passou para Edinho Canutama fazer o segundo. É do 13! É do Galo! Jogo decidido? Que nada. Depois disso, o Raposa foi melhorando, e aos 34, o Reinaldo Alagoano deixou salvo pronto para diminuir. E a pressão continuou forte, mas sem sucesso. Depois, com um empate sem gols na volta, o 13 estava na final. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como é de prática aqui no final, eu deixo as playlists do canal. Lembrando que amanhã tem uma novidade, vai ter vídeo novo. Ainda não vou falar o horário aqui e tal, né? Porque eu ainda não sei que horário que eu vou postar. Mas vai ter vídeo novo toda segunda-feira, vocês não podem perder. Acompanhe no Facebook, vocês estão lá vendo ele e tal, e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho